Eu acho que é um jornalismo que se faz necessário. Os grandes cientistas sociais, as pessoas que analisam a questão da mídia brasileira, tecem críticas aos programas policiais, a forma como os fatos são mostrados. Eu acho isso uma grande utopia. Triste da sociedade que não mostra os seus podres. O que é errado tem que ir por lá mesmo. Agora a vida, a questão pessoal, a questão de fórum íntimo, eu acho que não. Na verdade, está todo mundo de orelha em pé com essa onda de assaltos. Então, se o cidadão tem o seu patrimônio, tem a sua loja, está colocando segurança particular. Diz, olha amigo, defende as minhas coisas aqui, eu não quero nem saber. Na área policial, o jornalista, ele corre o risco, o mesmo risco que um policial. Diferente, eu digo até que seria um risco maior, porque nós não possuímos armas, nós não andamos armados. A área policial, ela é uma área dinâmica, é uma área que se trabalha com sentimentos, é 100% sentimentos, emoções. Com relação a, por exemplo, as pessoas que cometeram crimes, a gente tem que ser imparcial. Técnica não existe. Nós, quando estamos na academia, nós recebemos a orientação de que o jornalista, ele não pode, de forma nenhuma, se envolver na matéria. E, sobretudo, não deixar transparecer a emoção. Seja essa emoção de tristeza, alegria, raiva, ódio, ele deve ser neutro. Mas, evidentemente, que isso é uma regra que ela é quebrada, né? Há as exceções, porque se trata de seres humanos, né? Então, nesse mundo que nós vivemos, principalmente o repórter policial, onde ele se depara com situações assim, das mais adversas possíveis, de extrema violência. Então, é impossível ele se manter 100% neutro. Quando eu faço a pergunta, se fosse com a sua mãe? Eu não envolvi da história, mas eu preciso da emoção do criminoso. Eu não posso dizer que um prédio pegou fogo e apenas dizer que o prédio pegou fogo. Eu tenho que dizer que ele pegou fogo, as chamas o consumiram, os bombeiros estão trabalhando, porque é assim que eu tenho que dar notícia, não é? Agora, se eu fosse dar uma nota de aniversário, eu diria, olha, o prédio pegou fogo. É diferente, é muito diferente. O jornalista não tem óleo, vocês sabem, igual a médico, né? Então, aconteceu a informação, nós temos que estar postos, né? É aquela coisa, o jornalista, ele chega na redação, mas não sabe realmente o que que o aguarda durante o dia, durante o seu dia de trabalho. O repórter policial, ele vive duas situações, a vida e a morte. Um acidente ocorrido num avião onde morreram mais de 20 pessoas, essa foi uma das matérias que mais me comoveu, é estar entre mortos, corpos dilacerados, numa noite de muita chuva, num local de muito risco, eu desenvolvendo meu trabalho, ouvindo de longe os gritos desesperados dos familiares, que queriam saber o que estava acontecendo, ouvindo aquelas pessoas realmente, assim, pedaços de seres humanos, né? Essa foi uma das matérias que mais me chocou, mas nem só de tragédia vive o homem, né? Tampouco a repórter. Tive momentos felizes, momentos de extrema alegria, nascimento de uma criança no meio da rua. Aquela cena, a mãe deitada no chão, o pai segurando um guarda-chuva, eles esperando a chegada do Samu, e o Samu chegou na hora mesmo que a criança sai. Existe um episódio que eu me envolvi nessa situação, foi de um rapaz que ele estava drogado, ele tinha consumido entorpecente, bebida alcoólica, estava totalmente descontrolado, ele subiu num prédio e, por coincidência, fui fazer uma matéria num hospital bem próximo, quando me avisaram, eu tentei me esconder, mas ele me viu e ele ficou me chamando, chamando, o corpo de bombeiro chegou, o Samu chegou, mas os bombeiros me chamaram, se eu tinha coragem de ir, eu fui resumindo, por fim a gente conseguiu salvar a vida desse rapaz, que hoje eu tenho o maior orgulho, porque eu testemunho ele hoje trabalhando, quer dizer, um jovem que estava prestes a tirar a vida. Ele estava totalmente descrente da sociedade, descrente da família, descrente dos amigos, descrente da igreja, mas ele viu, no meu trabalho, a possibilidade de ser ouvido. E ele, graças a Deus, reconstituiu a vida, hoje é um rapaz que eu vejo todos os dias trabalhando, e eu me sinto muito orgulhosa e agradecida a Deus por isso. Toda televisão, todo programa tem muito custo, o custo é muito alto. E se você não criar alternativas que possam agregar notícia e mais uma área comercial, para poder você criar alternativa para o seu departamento comercial vender, você não consegue crescer muito no mercado. É muito difícil a gente conciliar uma notícia grave, uma notícia séria, com uma merchandagem de um cliente. Por exemplo, nós temos muito cuidado com isso, que a gente consiga dar uma deixa para entrar no mechã. Mas eu vou te dizer uma coisa, é que quando vem a notícia grave, o pico de audiência está lá em cima, impressionante. Nesse momento que a audiência está lá, lá em cima, a audiência está muito boa, é o melhor horário para se vender. Está comprovado estatisticamente que os maiores programas de audiência na televisão brasileira, hoje, até foi um segmento muito forte hoje na mídia, são programas que têm notícias policiais. Que o cidadão, o ser humano, apesar de que ele não seja, ele seja contra radicalmente a violência, mas ele gosta de ver notícias que tratam desse assunto, como assaltos, morte no trânsito, a própria violência doméstica, essas coisas todas, né? Felizmente. Todo mundo tem a curiosidade, os jornais impressos, o dia que eles vendem mais é quando está estampado um crime, um acidente de trânsito onde há sangue. Será encaminhado agora o consor, o rio da, ela que está em estado mais grave, ela se preocupa mais, ela vai em sangue, agora, vai tomar um amigo, também, Eu gosto de ver as notícias, as informações a respeito do que está acontecendo na nossa cidade, o que acontece com a população, mas é tipo assim, é um programa que passa no horário que muitas pessoas assistem, tem cenas pesadas, mas é bom. É um programa que mostra realmente, não a desgraça, como todo mundo acha, mas a realidade da nossa sociedade. Quanto maior o alcance, quanto maior a audiência, maior o dano. Então, nós temos toda uma responsabilidade com relação a isso. Tem um estilo próprio, tem um estilo próprio, ter raciocínio rápido para concatenar as ideias, de preferência ter carisma e empatia e domínio dos assuntos que estão indo ao ar, ser correto, no que escreve, no que fala e naquilo que produz, que é produzido. O primeiro passo é esse. Não pense você que quem está em casa, assistindo o programa de televisão, ouvindo o que diz o âncora do programa, não pense você que essas pessoas não sabem quando ele está mentindo, não. Porque as pessoas sabem, sim. Elas sabem diferenciar aquele que mente, aquele que tenta desgiversar jogando a sujeira para debaixo do tapete, e aquele que diz a verdade. Essa cidade não está brincadeira. É tanto que os nossos órgãos de segurança desencadearam. A operação Papai Noel, eu acho que tem que ter a operação todo dia, não é? O nome da operação deveria ser Operação Todo Dia. Eu gosto de ver o Edvaldo Souza falando todas as verdades ali. Ele não esconde nada não, fala tudo, tudo ele não esconde, né? Ele fala tudo com seriedade, fala de quem tem que falar, ele fala. Nada se cria, tudo se copia. A verdade é essa. Esse estilo já existe em outros países. Isso foi copiado para o Brasil nos programas do sul do país. E nós, da nossa forma, do nosso jeito, com a nossa acrianidade, tentamos fazer um programa jornalístico fazendo os comentários, emitindo a opinião daquilo que a gente acha, sem fazer juízo de valor, o que é o mais importante. Aqui ninguém faz juízo de valor. A gente opina respeito a determinado assunto da comunidade, de determinado problema que pode acontecer, de determinada falha na área de gestão pública. O repórter já é para o ar e a gente dá a opinião. Enfim, sempre tendo o cuidado de buscar a justiça e a perfeição nisso que se faz. Acho importante o trabalho da polícia, não é? Fazendo a abordagem, enfim, vendo o que tem dentro do veículo. É claro, é o trabalho da polícia. E tem gente que se estressa quando a polícia aborda. Ele sabe fazer muito bem o papel dele, ele põe, ele fala o que quer mesmo, o que as pessoas querem falar, só que não podem, por falta de lugar, falta de modo de falar com eles, não tem como falar. Ele ajuda. Ético é ser sério. Ético é ter vergonha na cara. Ético é pegar propina, não fazer extorsão. Ético é você ser consciente com você mesmo, com aquilo que você diz, com aquilo com o que você prega, com o que você fala. Ético é ser isso. Se nós estivéssemos em um país em que não tivesse necessidade de a gente mostrar a carencia, a imparcialidade é uma questão um tanto quanto relativa. Mas sempre buscar fazer as coisas de forma correta. Seja jornalista na verdadeira essência da palavra, sem atender interesses de A ou de B ou interesses exclusos. Se nós estivéssemos em um país em que não tivesse necessidade de a gente mostrar a carência, a pobreza, a violência, eu falaria de flores. Legenda Adriana Zanotto